E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com essa querida série de Mountain Blade Warband Bem galera, seguinte, neste episódio nós iremos continuar aqui a nossa querida aventura nesta guerra maravilhosa que está sendo com os Rodox aqui Que inclusive estamos saindo bem, né, pelo incrível que pareça estamos nos saindo bem aqui E bem, a gente achou esse castelinho que tem como a gente dominar, mas não compensa porque tá no meio do bagulho deles aqui E vai dar merda se a gente dominar, eu tenho certeza absoluta Vai ser um desperdício incrível e enorme de pessoas Pra dominar esse castelo aí Se fosse aqui assim, cara, mano, o pior é que aqui não tem castelo, né, vocês observaram, né, os castelos que tem aqui são dos nórdicos Só tem cidade, véi, Sunos, Cal e Praven As três maiores cidades aqui, as três maiores cidades da Suadja, né Enfim, eu vou tentar dar uma escaltada ali, vou deixar o meu querido Lorde aqui que tá passando Não, mentira, mentira, antes de tudo eu vou vir aqui, oi, 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 carinha, carinha, oi, oi Não vai embora, eu preciso de primeiramente bater um papo com você Quem que deve receber? Isso, o Dominos Trajan fala que ele tem que receber Hanun, né, mas a terra é uma cidade, Hanun, é, Hanun, não, Hanun, Hanun não é uma cidade, Hanun é um castelo Não sei É, seria isso aqui, ah, enfim, foda-se Vou escaltar ali, é, o bagulho Mano, eles são covardes, véi, eles tão matando aqui, é o Deão, véi Os carinha nele, de suave Tá, ó Temos aqui um regimento grande dos caras e que dá pra matar, eu vou matar, é óbvio que eu vou matar Ahn, isso se eu conseguir pegar ele antes dele entrar no negócio, coisa que eu não consegui Tá, essa cidade dele aqui, os Kau Hum, tá, eles são fortinhos, mas se não tivesse ninguém ali, a gente conseguiria dominar sim Se não tivesse nenhum reforço, né, nem nada do tipo Eu vou, eu vou tentar ir perseguindo esses filha puta aqui, mano Pesado, né, tô xingando Aconteceu alguma coisa ali de alguém declarar guerra contra mim? Eu não reparei não Às vezes aparecem essas mensagens assim, eu boio totalmente, véi E eu tenho uma relação boa com o cara, olha pra você ver, minha relação com ele é de 18, mano Nossa, ele tá dando charge em mim, é isso mesmo que eu tô vendo? Sim, é isso mesmo que eu tô vendo O moleque tá dando um charge furioso Nossa, eu errei! Nossa, quebrou o clima, viado, quebrou o clima demais Olha, isso eu acertei Ah, velho, eu ia pegar, eu ia pregar uma espadada naquele cara, mano Que, mano, eu ia nem saber de onde, de onde veio O foda é que, ó, quebra totalmente a fronte, mano Puta que parou Mas eu não vou matar ele não, velho Porque se eu matar ele, eu vou perder mais relação ainda com ele, né, tem esse esquema Você vê que os caras aqui tão fudidos, véi Olha pra você ver Os caras aqui tão pesados A infantaria deles é boa, né, véi Quando eles conseguem envolver o seu charge Porque aqui o charge foi muito bugado Nossa, foi horrível Esse meu charge aqui Metade ficou pra trás Só um bocado foi Uma bosta Morra aí, seu trouxa Opa Ah, tá Opa Calmei Aqui, o cidadão aqui, ó Oh, morri Por favor Tá, vambora Vamos pra frente, né Vamos pra fronteline lá Suave daquele jeito Aquele jeito maroto E eu Eu tenho que só tomar cuidado pra não morrer, mano Não posso morrer mesmo não Se o meu cara morrer, eu tô fudido Porque eu vou ficar em território Totalmente hostil aqui E sem exército, né Porque demora um tempão pra recuperar, galera É, mas agora aqui só tem camponês também A gente vai ser uns balistas de fodidão aí Eu ia até ficar com medo Mas se bem que eles conseguiram matar bastante cara meu Mas não tem problema não que eu tô perto dos Não sei se vocês viram, né Mas aqui do lado aqui tem uma porrada de bandido da floresta Forest Bandit E eu posso matar qualquer um deles a qualquer momento Para conseguir uma porrada de gente pro nosso exército A gente repõe fácil A maioria que morreu foi Slave Driver mesmo Esses carinha Manhunter aí Que a gente consegue toda hora Acabou? Acabou? Acabou, né Muito obrigado Muito obrigado aí Pela corabação de todos vocês Conseguimos destruir mais um regimento deles E eu vou pegar ele como prisioneiro É lógico, eu não vou perder a oportunidade Ah, vamos tirar esses cidadões aqui Que são ruins Mano, eu tô com muito cara pra vender, véi Sem brincadeira Olha isso, mano Nossa, tem uns caras muito fodão aqui Preciso liberar aqui, véi Mano, eu vou ganhar muito dinheiro na hora que eu vender esses caras Sem brincadeira, véi Tem muito cara bom É por isso que eles estavam segurando bem também Olha isso, véi Eles tinham uma porrada de cara muito foda Realmente Beleza Opa White Gauntlets É, os caras já pegaram Foda-se Não tem problema eles pegarem, não Eles também fazem bom uso Horseman? Não, vou pegar o Swordsman aqui Tá Vou dar uma olhada aqui então em... Sei lá, mano Suno, né É a... Aí, João, que falta pra gente Vamos lá dar uma olhada em Suno Aí, maravilha Assim que é bom De ver a minha galerinha upando aí Todos os dias Dá até prazer de olhar esse meu exército Opa Ah, o cara tá falando Nossa Eu tirei o cara na tora Eu não queria ser grosso com ele não Mas eu fui Tá Aqui nessa cidade aqui Eles tem bastante cara Né Vocês podem ver ali que eles tem muito balistre Ok Eles são do nível 3 Mas eles matam do mesmo jeito Cara, vocês já viram, né Vocês já viram Eles tem muito balistre Eles tem aqui no total Contando os Belizia e os recluta Eles tem aqui mais ou menos um Sei lá 64 Sim, eles tem 64 balistre Mano, isso é coisa pra caralho Eles tem mais balistre do que front line Só pra vocês terem noção da coisa Então É, vai ser complicado Eu tentar invadir essa Essa cidade aqui agora Sim, com certeza Cara, dúvidas Muitas dúvidas Inclusive, antes Eu posso até não invadir eles Mas eu vou dar uma olhada aqui É, ok É uma cidade com escadas Então eu posso invadir eles com escadaria O que é bom Eu vou vir aqui em Praven Porque vai saber Talvez Praven esteja de boa Obrigado Pra gente dominar E a gente domina Oh Não, ele vai embora Tá, mas não tem problema Eu só quero ver como é que tá aqui Não, não tá de boa não O melhor deles aqui é o Oskal, mano É essa cidade aqui, ó Os nórdicos concluíram o pacto de não agressão Com os rodoques Filhos da mãe Mas um truce também acabou Entre os rodoques e os E os eras Nossa, 462 prisioneiros, véi Sem brincadeira É muita gente 108 Olha aqui Ah, véi Eu vou pegar esses caras aqui, mano Ah, os caras são 56 Pra mim ganhar uma porrada de gente É lógico que eu vou pegar, véi Vou perder isso aí nem fudendo Pode dar charge mesmo Que esses caras aí A gente peita Teve uns caras meu aí Que pegou a armadura dos rodoques Aquilo ali é a armadura dos rodoques, eu acho Tá, eu tô enfrentando Bandidos da montanha Sim, são bandidos da montanha Tá Bandidos da montanha são um pouquinho Bom contra a cavalaria Porque eles têm essas lances gigantescas aí, ó E eles conseguem fazer mais Mas são fracos também São muito bons, não Na verdade Eles são os mais fracos, né Tanto é que Na hora de vender Eles que são os Os prisioneiros Que menos valem, né Os bandidos da montanha Ah, mas Tem bandido da floresta Aqui no meio também Tô entendendo, ó Eu acho que isso aqui É bandido da floresta Nossa, tem Na verdade tem bandido do deserto Bandido da floresta Agora que eu tô vendo ali É uma miscigenação gigantesca De bandidos aqui Bandidos de todos os cantos do continente Aê Ganhamos Tenta cortar a árvore Beleza Eu não vou pegar nenhum Porque enfim, não rola Ué, não era Não era cento e tantos caras Que eles tinham preso Assim Main Hunters Tá aqui Agora que eu tô vendo Tá, eu vou pegar aqui Um pouco de Mano Tá, eu peguei esses Swords Vem esses Horseman O resto é minha Hunter Simples assim Pronto, estamos com Nosso exército lotado De novo, novamente Muito fácil, né Muito fácil Eu preciso de começar Estocar um pouco de exército Colocar nas cidades minhas Tá ligado Porque eu tenho pouco Eu tenho pouco exército defendendo O marido do meu exército Tá aqui comigo Na verdade E o problema é que Nossa, o meu exército Fica muito lento Ó, a Almeida Castle Tá sofrendo Cid O problema é que O problema é que lá A defesa é por escadas E vai ser muito rápido Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá a tempo não Mas eu vou pra lá Vou tentar defender Hum, tá Eu vou ler bastante carinha aqui Tá bom Tá bom Ele tá indo pros cal, né Eu sabia que ele tava indo pros cal Esse filho da mãe Tá, eu não vou mexer com eles ali agora então É, não vai rolar, galera Não vai rolar o dominar Essa cidade Oh, meu Deus Anda Eu odeio quando acelera o jogo E não anda Opa Tá, tem um cara aqui Eu consigo pegar ele Ah, consegui, consigo Consigo sim Ei, meu querido Você se fudeu demais Eu vou ter que Eu vou ter que ir matando essa galera deles, tá Eu vou tentar meio que forçar eles a pedir paz, mano Vou forçar Vou forçar eles a Mano, eu vou mostrar pra eles Quem é que manda nessa porra Eles podem ser o mais forte Mas a gente são os melhores Entendeu Você ser o mais forte Não quer dizer que você é o melhor Fiquei a frase inspiradora Para todos vocês Meus queridos amigos Ahn Juntei a galera A gente só tem um Slave Chief Que esse de Elefante Eu acho que é Eu precisava de recrutar Rodoc, mano Eu preciso de recrutar Rodoc Para me ter Eu dei charge bem antes Olha o que acontece Quando você dá charge muito antes Eles focam num só local Geralmente Até que não Até que não Não aconteceu Isso não Não, foi de boa Foi bonito esse charge Foi até bom demais Morra aí seu trouxa Descer aqui Só falta esses caras agora né Oh Perdi o fim da miada ali Vem aqui Aqui Nossa véi Quantas caras que eu já matei Nesse jogo Mano Eu já matei cara pra caralho Nossa Eu já matei cara pra caralho Esse cara meu aqui Ele já não sente nem mais prazer Nenhum sentimento Mais matar Porque Já acostumou Virou rotina Acabou Acabou Eeei Ganhou Não acabou Aí Acabou né Acabou Acabou Ganhamos Eeeh Todo mundo feliz Muito bom Sim você é meu prisioneiro Agora sim você é meu prisioneiro Quantos prisioneiros Ah tem bastante prisioneiros Desde aqui já Essa minha viagem Pelos rodoques Aqui tá Tá sendo bom Tô conseguindo pegar Ah eu esqueci de evoluir os caras aqui Pra slave driver Caralho Tá vambora Tô chegando hein Tô chegando Quem que tá fazendo siege aqui nessa porra Tá É bastante gente Caralho É bastante gente Tá Eles tem quantos soldados aqui no total hein Quantos será que eles tem Será que a gente consegue dominar cara Eu acho que dá véi Sei lá Esse castelo aqui é um castelo bom pra defesa O problema é que eu não tenho muito arqueiro Esse é o problema Esse é o grande problema nosso aqui galera A gente não tem arqueiro Não tem fucking arqueiro Mas eles tem muita Mano se a gente conseguisse defender esse ataque deles aqui A gente ia destruir a moral deles Tá ligado A gente ia acabar com boa parte do exército deles Na verdade boa parte não Mas é uma parte E ia arrebentar a moral deles velho Muito muito mesmo Acho que eu vou tentar Vou tentar defender Eu vou salvar aqui mano Eu sou meio cruzão mesmo Arregão pra caralho Vem 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 Eu tô esperando Já é pra vocês terem atacado né Eu não sei porque vocês estão esperando Tá eu vou Passou de dia aqui né Vou dar aquela evoluída básica Não pode faltar né Meus parceiros Não pode faltar Ah a gente tem um exército bom pra Cid aqui mano Só falta Pra caralho dos arqueiro né Isso aí faltou mesmo Que eu pego aqui mano Esse cara Vou pegar a força Vou pegar os outros ali E você E você Ok peguei trainer E posso pegar outra coisa aqui pra ele Reddata 3 Athletics Ah não tem engenheiro nível 4 Mas não vou pegar esse Então Vou pegar escudo Melhorar o cara no combate Aí eles atacaram Galera Essa batalha Eu acho que Acho que essa aqui vai ser a batalha mais grotesca Que a gente já teve nesse jogo Eu acho que a gente vai perder Se eu perder velho Muito grotescamente Eu volto o save velho Eu não vou pensar duas vezes não Eu vou arregar Mas Porque mano Se a gente perder A gente vai ser preso A gente vai perder grana pra caralho A gente vai perder toda a nossa base de exército Que é o que a gente tem E pra gente conseguir tudo de novo Vai demorar pra caralho A gente vai perder todos os nossos companions Porque eles vão todos ser presos também Mano Vai gerar um inferno Tipo É praticamente impossível a gente recuperar Tudo Pelo menos muito rápido Então Eu vou dar um join aqui neles Mesmo E já era Vamos lá Olha Não é que eu tenho muito arqueiro Parece que surgiu um bocado de arqueiro aqui Do além Tá bom Tá bom Ainda bem que eu tenho esse tanqueiro De arqueiro Estão vindo ali né Assim ali ó E eles estão mandando os melhores caras deles Pior que os meus caras estão morrendo mano Porra Vocês estão no ponto privilegiado E vocês estão morrendo Caralho Porra Ajuda aí né Ajuda aí né Sabe qual que é a melhor posição Pra você ataca esses filhos da mãe É perto da escada Porque você consegue acertar a cabecinha deles Sem brincadeira Saca só Saca só Como é que é Funcionar o esquema É Se desce né Pra apertar ali Se desce pra chegar ali Aqui ó Aqui ó Nossa eu matei o cara E o cara ficou pistola comigo Tem alguém me atirando Vocês viram né Eu não vou dar charge nem nada Porque eu Senão eu vou Desposicionar aqui Os meus Amados Olha eu passei de nível Os meus armados arqueiros E eu não quero fazer isso não Não quero tirar isso de formação não Mano eles estão Eles infantaria muito boa Os rodox pra seed eles são bons tá Não tem como falar que eles são ruins não Os caras tem uma infantaria boa Eles tem arqueiros bons Tem os caras fodão mesmo Pica das galáxias Nossa Mano Que que esse arqueiro deles tá fazendo aqui Cala a boca Nossa eu morri Meu parceiro eu nem sei de onde veio Eita Eu peguei um cara aqui que tá todo fudido Que não vai conseguir defender nada Nossa Eles passaram Daqui vocês jamais passarão Vai lá Hold the walls Hold the fucking wall Eita cara Que isso Nossa O cara é muito louco aqui mano Surgiu de um além Hold the fucking walls My fucking 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 Fuck Fuck Que os caras só ficam falando Fuck Negócio aqui ó Você ficar nessa posição de combate Só batendo assim ó De cima pra baixo De cima pra baixo De cima pra baixo Tá Nossa os caras nem veem mano Cadê as mãos do arqueiro Mano Pior que os mãos do arqueiro Parece que tá lá atrás Ah não Tá ali ó Tá ali ó Não Tá bem posicionado Deixa quieto Que os arqueiros meus ali Que eles tão bem posicionados Meu parça Isso ó O cara é ousado Isso que eu quero ver A ousadia Vem aqui ó Trouxa Seu bosta Ah meu escudo aí ó Isso Vai atrasando mesmo Seu exército Quanto mais você atrasar Melhor pra mim Porque aí os meus arqueiros Vão fazendo serviço ali Mano Porque se tem Mano Que porra é essa véi Todas as infantarias Dos caras tem flecha Puta que pariu mano Aí a coisa ficou Nossa senhora Meu celular tremendo ali Que nem um Puta que pariu Nossa Os caras arrebentaram No meu escudo Tá peraí Deixa eu pegar outro aqui Peguei Vai Cadê o ataque De cima pra baixo Isso Exatamente Esse ataque que eu quero Não Porra Caralho Isso Esse mesmo O problema é que De acordo com a posição Da câmera Tá ligado É meio esquisito Porque as vezes Você Mano Vai morrer muita gente Aqui Porque esses arqueiros Mano Não tem como Ou você bate Ou você fica preocupado Em defender de ar De Desses arqueiros Filha da mãe Mas a gente Tá defendendo bem Tá A gente Tá segurando Tamo segurando Chegando a reforça Os meus arqueiros Os meus arqueiros Ainda estão Praticamente quase todos Vivos Mano Eu preciso sair daqui Alguém O cara bugou Aqui Esse mercenário Cavalry É swordsman Na verdade Ah Eu fiquei no Ah Eu buguei Eu buguei Eu buguei Eu tô no buraquinho Aqui Viado Ah Mano Opa Opa Eu vou cair Eu vou cair Caralho Tá Melhor cair Porque ficar lá Pra sempre Tá Os arqueiros Eu não posso Dar charge Neles Se não Eles vão Desposicionar E aí Fudeu pra mim Os arqueiros Estão me salvando Aquela posição Que eles estão Ali Tá ótimo Que eles Permaneçam Nessa posição Posição Padrão Dez Ali Tá 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 bom Bom jeito Que tá O bom É que tá dando Tempo Dos meus reforços Chegarem Pra defender Entendeu Então tipo assim A batalha Tá Tá boa Pro nosso lado É muito rápido A galera Nasce aqui Já tá aqui Rapidão Nas muralhas Apesar de que São duas escadas Pra defender Isso é meio Bosta Nesse mapa Se fosse só uma Ia ser muito fácil De dar hold E agora também Tá começando a ver Os caras Bem ruins Desse Tá vendo Os caras Bons mesmo Já vieram A primeira wave É sempre a mais forte Depois começa a vir Uns main bosta Vem aqui Seus trouxas Mano Aqui Aqui é main hunter Caralho Main hunter Main hunter bate Bate de marreta Aqui E sem dó Sem dó Aqui não é Marreta todo mundo Aqui nessa porra Vem Vem Otário Vem Nossa senhora Meu parceiro Calma aí Calma aí Que vocês estão bravos Vocês estão bravos demais Eita Nossa Eu tenho que tomar cuidado Porque senão Eu vou cair Aqui Eu queria pegar Um arqueiro Eu faço muito mais Com arqueiro Do que com essa porra Aqui É ruim Não tem como Você ficar na front line Tá ligado Na verdade Eu vou fazer uma coisa Que é muita ousadia Mas eu acho Não na verdade Eu acho que nem Nem tem como fazer Seria pular aqui E passar aqui Lá pra baixo É Não funcionou muito bem Nossa Eu peguei outro Cara todo fodido Mano O que vocês estão fazendo Caralho Os caras estão invadindo Aqui Pelo amor de Deus Os caras não vêm Ajudar Vem porra Caralho Vocês são burros Vocês estão deixando Os caras Sair aqui Dominar a muralha Porra Ninguém vai passar Aqui não Hold the walls Aqui a gente vai segurar A muralha Até Até os Últimos homens Até os últimos homens Eu quero descer aqui Esse cara aqui Já tá tudo fodido Mesmo Você leva a flechada E morrer Foda-se Olha o tanto de flecha Que eu tô tirando aqui O bagulho tá bom O bagulho tá bom Eu vou recuar um pouquinho Eu vou esperar a galera Começar a subir Eu vou começar a pegar eles Por trás Você vai ver Será que eu sou na estratégia Ninguém tá me vendo aqui Ninguém dá Nossa O tanto de flecha Ah do céu Os arqueiros estão Estão que estão E os que mais estão fazendo O efeito aqui Na verdade São esses Os arqueiros que estavam aqui Na guardição Nem do meu exército Meu exército nem tinha arqueiro direito Tinha uns Aquelas Mas A maioria nem era Tá ligado Os caras aqui Tem um monte de balista Que tava aqui Que era a guarnição padrão Do castelo Sempre tem Cara a gente vai conseguir defender A gente vai conseguir defender Esse ataque deles aqui Deixa eu te falar O exército deles é muito ruim Só a primeira wave Que deu um pouquinho de trabalho E eles não sabem Na manage Nos arqueiros deles Tipo Os caras vão Eles mandam Arqueiro Pra front line Não tá Tá pouco se fudendo Tá ligado Os caras É meio Sei lá Meio Meio soviético Tá pouco se fudendo Pros caras Só quer ver Eles lá Lutando Caralho Tá todo mundo escudo Aqui também É meio difícil Acertar Mano Esse tem muito Balista Olha isso Morre Eu gostei Desse arquinho Aqui Bom que é rápido Nossa 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 Eu tô acertando a parede Ali Agora que eu tô percebendo Sou um idiota Acabou aqui As flechas Espera aí Tem que pegar mais Tem que pegar mais Cadê a flecha 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 Preciso de flecha É Acho que não tem não Arrows Arrows Peguei uma Porra Isso não vai dar pra nada Vamos lá Mas eu vou fazer bonito Com essas que eu peguei Problema do arquinho Não dá pra segurar Maravilha Fiz muito bonito Matei um Matei um Essas arqueiras aqui São boas Estão me impressionando E elas estão matando muito Olha lá Pra você ver Nos bagulhos Estão matando bastante Tá bem Bem satisfatório O desempenho Aqui Mas eu também Acho que é o último nível Dessa classe Se não for o último Um dos últimos Esse cara tá aqui Desde o início Esses caras aqui Tá desde o início Isso aqui é muito longe Eu sou muito ruim De mirar rápido E arcos tem que ser rápido Então eu prefiro ficar Aqui do lado Aqui Morre 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 Acabou Minha flecha De novo Caralho Aqui flecha Flecha Mano Deixa eu pegar a flecha Do seu escudo Se eu fosse coletar A flecha do escudo Dos caras aqui E sim Tá bem Cara A gente vai conseguir Defender isso aqui Nossa Não acredito Não acredito Sério mesmo Que que é isso O cara subiu em cima O cara subiu em cima Como é que foi parar ali Sem brincadeira Um ótimo spot Inclusive Um ótimo spot Opa Opa Merda Acabou de novo Tá Deixa eu pegar aqui O pior é que Eu tenho que pegar a flecha O A Os bolts Né Que eles usam Nos Nas bestas No serve Aí não dá pra pegar Se desse Daria pra pegar Eu já estaria Com um monte de coisa Vocês errou aqui Alguma flecha Eu passo aqui Perto desses arqueios Que tão atirando Porque os erros A flecha pra caralho Então Fica uma porrada De flecha na parede Será que Essa é a última wave Deles Acho que não Ou é Não Eu acho que é sim Ganhamos Cara Que defesa Que defesa Mano Esse castelo é muito bom De defesa Puta que pariu Sério mesmo Sério Linda galera Linda 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 Velho Ah O meu O meu O meu O meu regimento Perdeu 4 de moro E ganhou 4 Tá Foram mortos 41 60 feridos Do lado deles Foram Não Esse aqui foi Os aliados Que estavam defendendo 27 morreram 16 feridos Os inimigos 383 feridos 168 feridos 373 mortos Uh Acho que alguém Tomou no rabo Ligeiro Ligeiro Eles foram embora Eles não usaram Todo mundo Eles desistiram No meio do caminho É bom mesmo A atitude inteligente Deles na verdade E pena que não vai ter Como eu Lutar contra eles Caçar o resto deles Porque Eu tô sem exército Meu cara morreu Eu vou até inclusive Viver aqui Que eu dá pra me evoluir Porque eu estou Passei de nível Né Eu passei de nível Musqueiros E tem como pegar Força 14 Eu vou pegar ela Então Essa força 14 Porque Agora eu vou poder usar A melhor Melhor É Nossa Fugiu não Besta Melhor besta do jogo Que exige Força 14 E não só isso Mas tem uma espada Lamo também Que eu Preciso de 14 De força E agora eu vou poder usar ela Tá Tem algumas coisas aqui Que eu posso melhorar Ou inventar Armagement Que aumenta mais O meu inventário Por 6 Aumenta em 6 Ou então Eu pego a Atletics Que é pra correr mais rápido Que também é bom Né Bom pra caralho Os dois são bons Eu acho que eu vou pegar a Atletics Eu vou investir um pouco No desempenho Do meu cara Nas bodegas Mano Eu vou aumentar a proficiência Do meu cara em besta Quero deixar o cara Mestre das bestas 353 Minha proficiência em besta Arma de uma mão Travando 300 Meu parceiro Besta Eu vou botar em 300 Depois eu divido E vejo que eu passo Pra 300 também Mas então é isso aí galera Acabou que deu certo E eu vou encerrar esse episódio Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar o seu like A desfixão sorriso Se você também De curtir e compartilhar Esse vídeo Na parte do Facebook O canal Tá na descrição Dicas construtivas E se vocês tenham assistido Nos comentários Que isso é muito importante E isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui